Hoje, na nossa quinta primária, está falado bem-viver, não é? Eu traduzi por felicidade, e uma parte é um sentimento subjetivo, uma afeição que se manifesta. Eu precisava dar alguma ilustração, ou seja, eu não sabia que estava preparando. Se eu soubesse que isso iria acontecer, não precisaria falar o que eu tinha falado antes. Vocês sabem melhor do que eu o que é construir felicidade, constituir felicidade, que se contagia pelo mundo afogado. Obrigado, meu amigo.